Beleza, galera? Vamos resolver essa questãozinha aqui. Ela parece ser grande, mas não é. Olha só, o 20.235 nós vamos chamar de M. Vai facilitar muito nossas contas. No final vocês vão ver por quê. 20.235 chamamos de M. Agora tem esse detalhezinho aqui. O 20.238. Quem é o 20.238? É o 20.235 mais 3, né? Então, nós podemos chamar aqui o 20.238 de M mais 3, né? Que é 20.235 mais 3. E agora aqui, quem é o 20.232? 20.232 é a mesma coisa aqui. 20.235 menos 3, ou seja, M menos 3, né? Nós já fizemos uma adaptaçãozinha aqui. Melhor do que fazer essa conta toda. Agora, vamos lá. Em vez de ser 20.235 vezes 20.235, nós vamos colocar M vezes M. M vezes M. M é uma coisa que M ao quadrado, né? M vezes M. Sinal de menos, ó. Aqui. Agora, M mais 3 vezes M menos 3, ó. M mais 3. M mais 3. Vezes, ó. M menos 3. No final, vocês vão ver por que eu chamei de M. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui, ó. Posso colocar aqui. M ao quadrado. Menos, ó. Posso até fazer isso aqui, ó. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. M vezes M. M ao quadrado. Poderíamos também até aplicar produtos notáveis, mas vamos aplicar a propriedade distributiva. Agora, aqui, ó. M vezes menos 3, menos 3M. Vamos continuar aplicando a propriedade distributiva aqui. 3 vezes 3M. Mais 3M vezes M. 3M, né? Mais 3 vezes M. 3M. E aqui, ó. Mais 3 vezes menos 3, menos 9. Vamos prosseguir aqui, ó. M ao quadrado. Sinal de M. Menos. Parênteses. E aqui, nós já podemos fazer aqui. Menos 3M mais 3M, nós podemos cortar. Ficar zero, né? Menos 3M mais 3M é igual a zero. Aí, vai ficar. M ao quadrado. Menos 9. Então, vamos prosseguir aqui, ó. M ao quadrado, ó. Olha aqui, galera. Nós estamos aqui, tem aqui, ó. M ao quadrado menos 9 está entre parênteses, ó. Está entre parênteses. Então, como do lado de fora é o sinal de menos, vamos inverter o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Aqui não é mais M ao quadrado. Vai ficar menos M ao quadrado. Porque o sinal de menos inverte todo mundo que está dentro do parênteses. Menos M ao quadrado. Aqui, né? Menos M vai ficar mais M. O menos inverte o sinal do menos 9. Vai ficar mais 9. Agora, aqui, ó. M ao quadrado menos M ao quadrado é igual a zero, né? Vai ficar zero. Então, sobra 9. Então, essa questão aqui, todinha aqui, ó. Grandona. Chegamos à conclusão que ela é igual a 9, ó. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.